A abstenção estragou a reeleição de José Álvaro Marques na presidência da Federação do PS da Guarda. Na última sexta-feira, apenas 31,5% dos militantes em condições de votar participaram no ato eleitoral, ofuscando aquele que já era considerado o passeio do líder a caminho do segundo mandato. Como se não bastasse, a aparente unanimidade desta candidatura foi contrariada pelo surgimento de uma lista adversária de delegados na Guarda, que foi recusada pela Comissão Organizadora do Congresso e não foi a votos. Em números, esta eleição fica para a história do PS Guardense como uma das menos participadas. Dos 2.438 inscritos, foram às urnas 769, sendo que 24 militantes votaram em branco e 10 escolheram o nulo. No final, José Álvaro Marques foi reconduzido por 735 votos, menos de 242 sufrágios que em 2008, quando teve Eduardo Brito por oponente.